Meus caríssimos irmãos e irmãs, quando nós olhamos a figura de São José, ele é o santo da divina providência, porque coube a ele providenciar os meios de segurança e sustentação do menino Jesus e de Maria, coube a São José a guarda do menino Jesus e de Maria, a manutenção material da casa, como sendo alimentos, medicamentos, como sendo água, o pão, coube a São José guardar a reputação de Maria para não ser vítima do falatório judaico, por isso que ele adiantou-se e casou-se. O menino Jesus, depois adolescente Jesus, depois jovem Jesus, depois adulto Jesus, ficou guardado na providência de São José. Coube a este santo zelar pela vida e manutenção de Jesus e Maria. Por essa razão, tudo que São José pede a Jesus no céu é como se fosse uma ordem de Santo Afonso Maria de Rigório, porque aqui na terra ele cuidou de modo prazeroso, de modo santo, do Filho de Deus e da Santíssima Virgem. Na Igreja Católica, há uma devoção que pouca gente conhece. É a devoção ao coração providente de São José. Se reza e se pede ao coração providente de São José o que se deseja, o que se precisa, porque foi o coração providente de São José que nutriu o menino Deus e olhou para as necessidades de Maria. Então, São José é o santo da divina providência por excelência, mais do que qualquer outro santo, ele é o santo que prevê nossas necessidades, é o santo que intercede por aquilo que nós precisamos, porque ele foi perito nisso em se tratando de cuidar do menino Jesus e de Maria. A cultura judaica diz que o homem é a pilastra da casa, o homem é o porto seguro da família, o chefe de família é o mantenedor da vida da família. E, sobretudo, São José, que além de provedor e mantenedor, tinha uma missão divina, celeste, que era guardar o menino Deus das contrariedades do mundo judaico, dominado pelo Império Romano, e a mais pura das rosas, o mais puro lírio, a Imaculada. Por isso, meus irmãos e irmãs, que nós somos chamados a recorrer sempre à providência de São José. Esse guarda providentíssimo de Jesus e Maria também quer ser nosso guarda providentíssimo, que vê nossas necessidades e as apresenta a Jesus, que vê nossas necessidades e condivide com Maria. E os dois pedem ao Filho por nós. Experimente. No capítulo 6, do Livro da Vida, Santa Teresa d'Ávila, fundadora das Irmãs Carmelita Descalça, ela diz, Eu não me recordo de nunca ter pedido nada a São José que não me atendesse. Tão bom pai que ele é. Mas este pai era o pai nutricio, provedor. Aquele pai que previa as necessidades do Filho de Deus. A gente não consegue imaginar uma missão tão grande dada a um ser humano, né? Aquele homem que previa as necessidades de Maria. Também não conseguimos imaginar tão grande glória de alguém que é responsável pelo cuidado físico, material e espiritual das duas criaturas mais celestes que já pousou os pés na terra. Então, meus irmãos e irmãs, nós que estamos dentro da novena de São José, caminhando para a sua festa no dia 19, olhamos para a providência de São José. Esse guarda providentíssimo que também é por nós. Que ampara-nos. Que intercede por nós. Que pede a Jesus pelas nossas causas e necessidades. Que interroga cada vez mais o próprio Jesus quanto ao seu amor por nós. E com que amor São José fazia tudo isso e faz por nós. Então, hoje eu quero refletir com vocês a providência. Quando a gente é chamado a cuidar da família, de uma pessoa enferma, de zelar pelo bem-estar dos familiares. Quando você faz aquele bolo para o fim de semana, aquele suco saboroso para o almoço. Quando você capricha na arrumação da casa porque uma parenta vai chegar ou arruma o quarto de um familiar que passa o dia trabalhando e quando chega o quarto está arrumado. Quando você perfuma a casa e põe flores, o nome disso é providência. Você está imitando São José. Quando você celebra aniversário de familiares. Quando você tem zelo em celebrar a vida da família, o nome disso é providência. E São José era especialista nisso. Você consegue imaginar quantas alegrias São José trouxe de surpresa para Maria? Quantas alegrias São José trouxe para Jesus? Quanta coisa linda São José fez para o Filho de Deus? Sabemos que todos os brinquedos do menino de Jesus foram feitos para o São José na infância. Mas depois Jesus rapaz, que ajudava a mãe, que ajudava o pai. Quanta coisa boa São José fez para agradar o jovem Jesus e a Santíssima Virgem. Então que hoje nós meditemos na providência de São José e a imitemos. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria.